11 horas mais 15 minutos, estamos no Iguatemi Esplanada com o nosso estúdio móvel da Cruzeiro FM e nesse momento nós vamos conversar com a mestra Karina Soeiro, ela que é biomédica, é farmacêutica e está à frente de toda a equipe da Apoteca. Muito bom dia, você que hoje está num ambiente totalmente diferente, não é Karina? Ai, Marilena, adorei ficar aqui. É, muito gostoso, né? Muito bom, muito bom e é sempre um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, muito bom. Nós é que agradecemos pela presença e escolhemos um tema, apesar do dia hoje estar muito nublado, né, que é a proteção aos raios solares. E para começarmos, qual a diferença e se é que existe, né, diferença entre filtro solar e protetor solar? Filtro solar são uma das substâncias que são utilizadas para compor um protetor solar. Então, todo protetor solar é composto por vários tipos de filtro que juntos levam uma proteção. É importante a gente lembrar que existem dois tipos de proteção que a gente precisa estar atento quando a gente pensa em proteção contra raios ultravioletas, que é a proteção contra raios UVA e UVB. Os dois são muito importantes porque os dois levam ao envelhecimento da pele e principalmente um deles está relacionado ao câncer de pele também. Então, é muito importante a gente ter consciência que a gente precisa se proteger contra esses dois tipos de raio quando a gente pensa em prevenção do envelhecimento cutâneo e quando a gente pensa também em proteção contra o câncer de pele. E quando nós falamos sobre esta proteção, há também aquela reflexão. E tanta luz que nós encontramos? Nós estamos aqui no shopping e o shopping tem iluminação natural, faz parte da sustentabilidade do shopping, mas ele tem também essa luz que é azul, essa luz visível. Ela também é prejudicial à nossa pele? Sim, a gente estava conversando sobre isso, né? Essa luz, ela é muito prejudicial para a nossa pele, principalmente quando a gente pensa no aspecto de envelhecimento da pele. Não é tão importante, não tem nenhum estudo que relacione esse tipo de luz com o câncer de pele, mas sim com o envelhecimento cutâneo. Os protetores solares que a gente usa convencionalmente, Marilena, que protegem contra a radiação ultravioleta do tipo A e do tipo B, não fazem essa proteção contra a luz azul. Então, a gente escuta muita gente falando, ah, eu vou usar protetor solar, porque mesmo dentro de casa, quando eu estou exposta à luz do computador ou do celular, enfim, de qualquer luz que seja visível, eu preciso usar protetor solar para me proteger desse tipo de luz. Só que o protetor solar convencional, ele não protege contra esse tipo de luz, que é a luz visível. Não, não protege. É só a luz do sol, então? É só a radiação ultravioleta do sol. Não contra esse tipo de luz, que é a luz visível. Não contra esse tipo de luz.